Estamos de volta, programa Som do Monte. É uma alegria imensa estar com você. E nós vamos seguir este momento com a meditação de São José Maria Escrivá. Estamos hoje com o livro Suco, tá certo? De São José Maria Escrivá. Se você tem ele aí, lembrando minha gente, você adquire os três livros. É importante que você já adquira os três, tá? Os três. Caminho, Sulco e Forja. Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros, tá certo? Adquira o seu. Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros. Hoje nós estamos na página 23 e nós vamos meditar dois pensamentos de São José Maria Escrivá. São muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo. E de que deve haver almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Segundo o pensamento, a entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício. De alegria, de alegria, de amor, de união com Deus. E assim toda a vida se enche de uma bendita loucura que faz encontrar felicidade onde a lógica humana só vê negação, padecimento e dor. Nós vamos meditar esses dois pensamentos de São José Maria Escrivá. São muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo. E de que deve haver almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Mas eles a veem a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu até que vieram a acordar-te. Este pensamento, ele está dentro da virtude e generosidade. Então com o livro Sulco, a gente sempre vai fazer a meditação de alguma virtude. Nós estamos dentro da virtude, da generosidade. Como é importante a generosidade? Agora este pensamento revela que muitas vezes são poucas as almas generosas com Cristo. Infelizmente, não é o mundo inteiro. Não são muitos cristãos que estão sendo muito generosos. São poucos. Eu não posso dizer que a maioria é generoso. Não. São poucas as almas generosas para com Deus. São poucas as almas que querem colaborar com a redenção de Cristo. Da humanidade. Aí você pode me dizer, mas Frei, mas Cristo já fez tudo. Eu não preciso ajudá-lo. É, mas Paulo. Veja, vamos abrir na palavra de Deus em 1ª Colossenses. 1ª Colossenses, capítulo 1, versículo 24. 1ª Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Olha o que Paulo diz, agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Veja que Paulo colabora com Cristo. Paulo é generoso com Cristo. Paulo quer, ele quer completar na sua carne o que falta à paixão de Cristo. Isso é uma alma generosa. Uma alma que está disposta a sofrer por Cristo. São poucas as almas generosas. Ei, filho e filha, que você possa ser generoso com Deus. Que você possa dar o seu melhor para Deus. Que você, como São Paulo, esteja disposto até a sofrer por amor a Deus. Isso é generosidade. É uma generosidade tanta, hein? Eu até sofro por você. Eu estou disposto a sofrer tudo por ti. Generoso. A entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus. E assim toda a vida se enche de uma bendita loucura que faz encontrar felicidade onde a lógica humana só vê negação, padecimento e dor. Olha que lindo. A entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus. Primeiro passo é a entrega. A gente precisa se entregar, Deus. E o que é entregar? Se você estivesse aqui na minha frente, se você estivesse aqui comigo, eu vou lhe entregar, eu vou lhe entregar este livro. Eu lhe entrego, eu deixo ele na sua mão e te entreguei. Eu entreguei. Nós precisamos entender que o primeiro passo é a entrega. Eu preciso me entregar, Jesus. Tem gente que ainda não se entregou. E por que muita gente não se entrega? Porque tem medo. Tem medo de perder a vida. Tem medo de perder a vida. É, por que que às vezes eu não entrego este livro pra alguém? Porque eu tenho medo que alguém me roube. Eu tenho medo que não me devolvam. Eu tenho medo, o que que a pessoa vai fazer com ele? Será que vai cuidar dele? Será que não vai cuidar? Então, eu muitas vezes não entrego porque tenho medo. Então, eu não entrego minha vida pra Deus porque o que será que ele vai fazer com a minha vida? Veja, é isso. Você tá entendendo? Entregar é colocar sua vida na mão de outra pessoa. E é colocar... E é sua vida na mão de Deus. Mas muita gente não faz porque tem medo. O que que Deus vai fazer da minha vida? O dia que eu entreguei minha vida pra Jesus... O dia que eu entreguei minha vida pra Jesus... Eu tive que entregar tudo. E eu, entregando a vida pra Jesus... Eu tive que deixar ele fazer o que ele quer. Quando a gente entrega a vida pra Jesus, a gente tem que deixar ele fazer o que ele quer. Porque ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da sua vida, entende? Então, faz o que o Senhor quiser. E ele fez. Eu entreguei minha vida. Eu lembro, Frei Gilson, com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu me lembro. Eu entreguei minha vida pra Jesus. E de repente, Jesus estava se utilizando de mim com 14 anos pra pregar, pra cantar. Só que de repente, ele me chama pra ser padre. Ou seja, ele faz de mim o que ele quiser. E a cada dia, é preciso se entregar a Deus. A cada dia, é preciso se entregar mais a Deus. A cada dia, você vai se entregando mais a Deus. O primeiro passo é a entrega. A entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício. Então, quem se entrega, caminha veloz. Então, tem gente que não avança na vida espiritual, porque não se entregou ainda. Este é um grande problema, minha gente. Muita gente não avança na vida espiritual, porque não se entregou ainda. Não se entregou verdadeiramente. Se se entregou, se entregou com reservas. Se entregou assim, olha, olha, pode ficar com você, eu te entrego isso daqui, mas me devolve o quanto antes. A entrega nossa, deve ser assim, ó. Eu tô te entregando isso daqui, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, Deus. A entrega é um caminho veloz. E veja, a entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus. Então, a nossa caminhada, gente, é uma caminhada de sacrifício. A nossa caminhada é uma caminhada de sacrifício. É uma caminhada de alegria, é uma caminhada de amor, é uma caminhada de união com Deus. Não existe caminhada com Deus sem sacrifício, sem alegria, sem amor, sem união com Deus. E assim, toda a vida se enche, olha que bonito isso, e assim toda a vida se enche de uma bendita loucura. Seguir Cristo é uma bendita loucura. De fato, é loucura, é loucura você dizer assim, eu estou entregando minha vida pra Deus. Aquele qual eu não vejo, mas eu tenho fé. E a fé me dá a certeza de que Ele existe. A fé me dá a certeza de que Ele é Deus e de que nele eu posso confiar. E de que nele eu posso colocar a minha vida. Parece uma loucura, parece uma loucura, mas é uma bendita loucura. Ah, você que entregou sua vida pra Jesus, ah, que bendita loucura. Frei Gilson, bendita loucura que você fez com 18 anos de idade se entregar totalmente para ser sacerdote. Bendita loucura que com 14 anos você largou o mundo e se entregou a Deus. Frei Gilson, bendita loucura. Bendita loucura é você que largou o mundo. E loucura por quê? Porque o mundo vai dizer isso pra você. Muita gente vai dizer, mas o que você está fazendo é loucura. Eu me lembro, quanta gente chegou pra mim e falou, mas Gilson, eu não era freio ainda. Gilson, que loucura é essa? Você tem certeza? Você não vai casar? Você não vai fazer o que você tanto sonhou? Que loucura é essa? Bendita loucura. Bendita loucura. Não tenha medo de ser louco nas coisas de Deus. E assim, gente, assim foram os santos. Os santos, eles foram loucos. Eles foram loucos na visão do mundo. Você pega, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando ele se encontra com Jesus, porque é interessante, enquanto você está no caminho do mundo, ninguém te chama de louco. Enquanto a pessoa está indo pra balada, a pessoa está no caminho errado, a pessoa não vai pra igreja, a pessoa não está no mundo, a pessoa não está nos caminhos de Deus, não é louco. Então, por exemplo, Francisco de Assis, enquanto ele estava nos negócios do pai, não era louco. Enquanto ele estava vivendo as coisas do mundo, ele não era louco. Mas, de repente, Francisco de Assis, ele se encontra com Cristo. E ele, então, quem se encontra com Cristo, tem que se entregar a Cristo, tem que deixar o mundo e seguir Cristo. E o chamado de Francisco foi esse. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Esse foi o grande chamado de Francisco. Essa palavra do Evangelho falou muito forte ao coração dele. E ele fez. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele deu para os pobres. E ele começou a seguir Jesus na pobreza, na castidade, na obediência. Mas, quanto mais ele seguia Jesus, mais o mundo o chamava de louco. O primeiro foi seu próprio pai. E o seu próprio pai morre sem entender isso. Você é louco. Você é louco. E o mundo olhava, você é louco, seu pai é rico, você vai abandonar tudo. Você é louco. Louco. Francisco de Assis. Bendita loucura. Que loucura boa. Que loucura boa. Porque somente nessa loucura, olha o que São José Maria Escrivá está dizendo. E assim toda a vida se enche de uma bendita loucura que faz encontrar felicidade. É só nesta loucura. Escuta o que eu estou te falando. É só nesta loucura, nessa bendita loucura de seguir Jesus Cristo, que você encontra a verdadeira felicidade. Sim, Francisco de Assis tinha muito dinheiro. Francisco de Assis tinha o que ele queria, mas ele não era feliz. Ele não era feliz. De repente ele começa a entregar a vida para Cristo. Ele começa a viver sacrifício, alegria, amor, união com Deus. E ele começa a encontrar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não se encontra longe de Deus. Somente nesta loucura. Que para o mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria. Para a lógica do mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria. Repito. Quem nos fala isso é São Paulo em 1ª Coríntios. Pode abrir sua Bíblia. 1ª Coríntios. 1ª Coríntios. 1ª Coríntios 1, versículo 18 Olha que interessante, preste atenção. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Olha que interessante o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que para os que se perdem, para os mundanos, a cruz é loucura. Para os mundanos, seguir Jesus Cristo é loucura. Para os mundanos, esse negócio de rezar terço é bobagem. Para os mundanos, esse negócio de seguir Bíblia é bobagem. Para os mundanos, esse negócio de fazer vigília de oração é loucura. Para você que reza com freio às quatro horas da manhã, muitas vezes durante quarenta dias, é loucura. É loucura esse negócio de acordar quatro horas da manhã durante quarenta dias, é loucura. Para que isso? Esse negócio de fazer jejum é loucura. Esse negócio de ir para a igreja, loucura. Irmão, irmã, toda vez, preste atenção, toda vez que alguém disser para você que você é louco, porque está fazendo a vontade de Deus, diga no fundo do seu coração, não precisa dizer para a pessoa não. Divina, bendita loucura. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Olha que lindo isso, é uma força divina. Para o mundo é loucura, mas para mim é força divina. Tudo isso que eu faço é uma força grande. É aqui que eu encontro força. Por que que eu rezo o rosário? Por que é aqui que eu encontro força? Por que que eu leio a palavra? Por que é aqui que eu encontro força? Por que que eu rezo diante do Santíssimo? Por que ali eu encontro força? Por que que eu faço jejum? Por que ali eu encontro força? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 a 25 Mas nós pregamos Cristo crucificado Escândalo para os judeus E loucura para os pagãos Para muita gente O evangelho é escandaloso Sabia disso? As coisas de Deus muitas vezes escandalizam as pessoas Vejam que elas ficam escandalizadas Mas para que tudo isso? Isso é um escândalo? Para que? O que deveria gerar escândalo em vocês Não é uma pessoa rezar Mas é uma pessoa não rezar O que deveria gerar escândalo no mundo É ver jovens É ver jovens sendo destruídos Em baladas Isso deveria escandalizar Mas não escandaliza O que deveria escandalizar É ver crianças se perdendo É ver pessoas totalmente perdidas e desorientadas no mundo É ver prostíbulos lotados Isso deveria escandalizam o mundo Isso deveria escandalizar o mundo Isso deveria escandalizar o mundo Jovens vivendo Pessoas vivendo uma sexualidade totalmente depravada Jovens se embriagando Jovens se embriagando Pessoas se embriagando Isso deveria escandalizar Isso deveria escandalizar Quando a gente vê crianças Crianças com aquelas roupinhas curtas Já sensuais Crianças Adolescentes E rebolando E dançando Isso e aquilo Totalmente desonroso com o seu corpo Isso deveria escandalizar Mas isso não escandaliza o mundo Muitas coisas que passam na televisão Muitas coisas que passam em televisões Não aqui na Canção Nova, claro Mas em televisões seculares Muitas coisas Isso deveria escandalizar O que nós vemos em séries O que nós vemos em filmes Muitas coisas Cenas pesadas Cenas que ofendem a nossa família A nossa moral A moral cristã Isso deveria escandalizar a humanidade Mas não escandaliza Então para o mundo Nós somos loucos Mas nós pregamos E Paulo fala Mas não importa se para você eu sou louco Ou se para você Não importa Nós pregamos a Cristo crucificado Escândalo para os judeus E loucura para os pagãos Mas para os eleitos Quer judeus Quer gregos É força de Deus É sabedoria de Deus Pois a loucura de Deus É mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Para o mundo é loucura Para nós É mais sábia do que os homens Então não tenha medo de se entregar a Deus Não tenha medo de se entregar a Deus Agora se prepare Agora se prepare Porque no dia que você se entregar a Deus de verdade Para o mundo Por que? Porque odiaram a mim Vão odiar vocês E aí Jesus fala Se o mundo vos odeia Sabei que odiou a mim primeiro E se o mundo vos odeia É porque vocês não pertencem a ele Porque E Jesus fala Se vocês pertencem ao mundo O mundo amaria vocês Então eu digo isso para você Se o mundo te ama Se o mundo te ama É porque você é do mundo Você não é de Cristo Então o mundo O mundo acha a gente louco mesmo O mundo critica a gente mesmo E eu Eu tenho que entender que O que é loucura para o mundo É sabedoria para Deus Então bendita loucura meu irmão Bendita loucura Eu digo para você Sem medo Fique louco por Deus E não é louco sem juízo não Por favor Eu sei que muita gente Vindo para a fé Isso é verdade Muita gente Muita gente Muita gente Às vezes Perde o raciocínio Enfia umas coisas na cabeça Que a gente não sabe Nem como as pessoas entram nisso Não, não Não estou falando para você ficar louco não Sem juízo Aliás O cristão Ele é uma pessoa bem sensata É uma pessoa de inteligência É uma pessoa de conhecimento Eu não faço porque fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça Não Não, não, não é Não fizeram lavagem cerebral Não estou louco Não, não estou louco da razão Não, não é essa loucura que o Frei está dizendo É a loucura de amor Onde eu entreguei minha vida para ele E sou capaz de fazer tudo por ele Veja Jesus É a loucura que Jesus fez na cruz Olha para a cruz aqui O Frei está aqui atrás dele Tem uma cruz Olha para a cruz Isso é loucura Isso é loucura E por isso Paulo está dizendo Eu prego a Cristo E prego a Cristo crucificado Isso é loucura Loucura de amor Por amor a vocês eu sou capaz de tudo Sacrifício Alegria Amor União com Deus Eis Eis a entrega que nós temos que fazer Então eu convido hoje a você fazer uma entrega total da sua vida Faça uma entrega total da sua vida a Jesus Cristo Entrega tudo a Ele E deixa que o mundo te chame de louco 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 Assim chamaram os santos Assim chamaram Jesus Você não é o único Você não é o único Amém Que bênção Que bênção Não deixa de adquirir o seu livro Semana que vem a gente se encontra Não deixa de adquirir o seu livro Loja Canção Nova Ou Loja Mensageiros Adquira o seu livro O mais rápido possível Já adquira os três Porque semana que vem Semana passada foi caminho Hoje foi o suco Semana que vem vai ser forja A gente vai meditar o livro forja Vai ser forte Tá certo? Eu quero abençoar a sua vida Quero abençoar a sua vida Deus Eu peço agora por tantas pessoas Que estão acompanhando este programa Para que se entreguem a Deus de coração Para que se entreguem a Ti, Deus Com todo o seu coração Quantas pessoas com medo de se entregar Quantas pessoas há anos na igreja Não se entregaram verdadeiramente Eu peço Deus agora a sua bênção Sobre essas pessoas Para que haja uma bendita loucura Uma bendita loucura por Ti Uma bendita loucura pelo Evangelion Uma bendita loucura pelas Tuas coisas Ó Deus Todo-Poderoso Que nós tenhamos capacidade de entregar tudo E não ficar com nada Entregar tudo e não ficar com nada Abençoa Senhor cada pessoa agora Que acompanha este programa Abençoa agora cada um dos Teus filhos Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Meu irmão e minha irmã Que Deus te abençoe E até o próximo programa Se Deus quiser Abençoa agora cada um dos Teus filhos 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 Obrigado.